NERDES, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje nós vamos bater um papinho sobre um artista que eu topei ali no Instagram. E eu preciso mostrar esse cara pra vocês. O nome dele é Dallas Rayburn e o que ele faz? Ele faz esses desenhos que são incrivelmente realistas no uso de luz e sombra que esse cara entende. Ele entende de como mostrar os volumes de uma superfície com luz e sombra de uma forma incrivelmente intensa e realista. E eu falei, meu Deus, o que esse cara faz que eu não faço? E eu decidi estudar o trabalho dele pra ver o que eu consigo encontrar ali, pra ver... Eu queria entender o que ele faz, que eu não sei fazer ainda, pra ver se eu consigo melhorar o meu trabalho. E essa, galera, é uma das minhas formas preferidas de estudar. É topar com alguma coisa que te surpreende. E estar sempre nessa procura de novos artistas é uma maneira de sempre ter ali um encontro com algo que você não esperava. E eu gosto muito de usar o Instagram pra fazer isso. Lá naquela função de pesquisa, né, de busca, dá pra encontrar muitas coisas novas e diferentes. E se você já segue alguns artistas no Instagram, lá na sua pesquisa vai ter bastante coisa recomendada também. Outra coisa legal é que quando você adiciona uma nova pessoa lá no Instagram que é um artista, aparecem várias recomendações. Então é um jeito muito legal de você ir encontrando esses artistas. Mas, galera, se você quer fazer um estudo tipo esse que eu tô fazendo aqui, acho que algo muito importante é você escolher um tópico de interesse, né? Não dá pra copiar um desenho inteiro e aprender tudo com ele, né? É legal que você escolha um dos assuntos daquela imagem, né? Por isso que eu gosto de escolher referências mais simples, porque elas são mais fáceis de você encontrar algo ali e tentar entender como que aquilo funciona, né? Nesses rascunhos aí do Dallas, você consegue ver que ele foca normalmente, né, nos traços humanos, né, na característica facial humana, e como que uma luz bem forte, bem intensa, e que produz, né, ali sombras projetadas bem duras, conseguem manifestar ali os formatos do rosto humano. Então eu queria dar uma estudada justamente nisso, né? Como que ele consegue conciliar essas sombras duras, bem duras, porém não muito compridas. Eu normalmente faço elas bem compridas, ele faz aquela sombra projetada bem pequena. Parece até que é um flash de luz que tá vindo ali de cima de uma câmera, né? E eu sei que eu fiquei besta de ver como que ele consegue fazer essa iluminação tão realista, né? Em objetos que, se você parar pra pensar, não são nada realistas, né? E isso pra mim é o cúmulo, né, poder fazer algo impossível parecer tão real, como aquele rosto ali todo deformadão que tem ali na esquerda que eu tô usando de referência. E pessoal, pra quem aí é novo no canal e não conhece ainda o meu curso Introdução à Pintura Digital, fica aqui o pequeno jabazinho pra contar pra vocês o que que é isso. Bom, eu montei um curso pra todo mundo que quer começar a criar arte digital. Então eu apresento as ferramentas do Photoshop, eu mostro os fundamentos de luz e de sombra, e também os meus dois métodos de pintura principais, que é a técnica do dragão branco, que eu mostro como a partir de uma imagem sem cores, você consegue adicionar cores nela graças a essas belezuras digitais, e também o método direto com cor. Então você consegue ter ali bastante variedade pra começar a fazer o que importa. Que o começo, pessoal, você vai ter que batalhar ali com o programa mesmo, mas depois é estudar de verdade os princípios, o desenho e tudo mais que é legal. Então, pelo menos você já tira esse bloqueio do seu caminho de não saber como é que funciona o digital. E se você já conhece um pouco, eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal pra você ainda, porque tem muitas dicas e coisas que eu aprendi com a minha experiência e com a minha prática nesses últimos anos aí, desenhando e pintando digitalmente. Beleza, pessoal? O link tá aqui na descrição, ainda tem um desconto de 15% aí. Então dá uma olhadinha no conteúdo, vê lá se tem algo que você gosta. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, mesmo que você já pinte e desenhe digitalmente. Beleza, galera? Então, vamos seguindo aqui com o vídeo. Uma coisa que eu queria muito fazer com esse desenho aí era também estudar a intensidade da luz e da sombra. Isso é uma coisa que eu até tô revendo aí, você viu? Vocês podem ver que eu comecei a deixar mais escuro e agora eu tô deixando mais claro de novo. Eu tô realmente fazendo testes e brincando pra ver como que eu posso fazer essa intensidade. Eu quero ver o quanto de claro eu consigo colocar nas áreas iluminadas e o quanto de escuro eu consigo colocar nas áreas de sombra. E como é que esses rebatimentos também funcionam ali. Acho que uma coisa que é muito importante no trabalho do Dallas é o conceito de exposição, né? O exposure. Que é aquela coisa que, na verdade, é relacionada com fotografia, né? É como as câmeras recebem, né? Como a câmera fotográfica recebe a luz do ambiente e transforma isso numa imagem, né? Existem algumas configurações na câmera que mudam como que isso acontece, né? Eu vou aqui comentar com vocês porque, no final das contas, depois da era fotográfica, né? Muitos dos desenhos que a gente faz e da era do cinema também, né? Muitas das artes que a gente produz se inspiram nessa outra maneira de capturar a realidade do mundo, né? E é através da fotografia e do cinema que a gente faz algumas coisas como desfoque no fundo, que é o que eu gosto de usar. Eu já comentei sobre isso aqui também. Mas tem duas características de uma câmera que influenciam, né? Nessa parte de quanta luz ela vai receber ou quanto estourado essa imagem vai ficar. Uma delas é a abertura do obturador, né? Aquela é o tamanho do zóio da lente. O quão aberto ou o quão fechadinho tá aquele olho que pisca, né? Pra poder registrar a foto, né? Então aumentar a abertura desse obturador deixa mais luz entrar. Então assim a gente vai ter uma imagem mais estourada que nem é o caso do que eu imagino que acontece com algumas imagens do Rayburn e como eu tava tentando fazer na minha. As áreas brancas bem estouradas, bem assim, lavadas de informação, né? Você começa a ter essa perda de informação. Eu acho que isso que é interessante, né? O branco, ele é tão forte que ele vai começar a destruir algumas coisas. E no contrário, o preto também começa a ser tão intenso que ele vai ali também esconder algumas coisas. É muito interessante ver uma imagem que tem um contraste tão forte. Fica até parecendo às vezes um homem feito de metal, né? Porque são materiais mais metálicos que normalmente respondem dessa forma, né? De uma forma tão intensa nos contrastes. Então ele parece mesmo ser um homem prateado. Então isso são todas as coisas que eu tava testando ali. A minha principal intenção não era fazer um homem feito com pele ou com qualquer coisa. era pra ver como que eu poderia usar esses conceitos pra brincar e pra usar essa minha experiência pra entender. Outra característica de uma câmera que dá pra fazer isso é o tempo que a foto vai ficar captando a iluminação. O tempo que a câmera vai ficar com o olho aberto ali pra poder receber a luz. Se ela ficar muito tempo, né? Se a velocidade for muito baixa, é mais tempo recebendo luz. Então a luz também vai ficar mais clara. A outra coisa é o ISO, né? Que é a sensibilidade do sensor. A sensibilidade do sensor é uma palavra muito esquisita, mas é uma frase estranha. Mas realmente existe um sensor na câmera que é o que é sensível à luz, né? Ele que recebe a luz, ele que analisa que áreas são mais claras ou mais escuras. E a sensibilidade, quanto mais você aumenta, mais luz ele consegue receber. Mas, né? Se for uma foto no escuro, com o ISO bem alto, vai ficar aquela coisa cheia de ruído. Mas faz sentido, né? São essas três coisinhas que normalmente você precisa regular numa câmera pra fazer isso. Então, se você tiver esses conceitos em mente, né? Quando você vai fazer um desenho, como é que você consegue imaginar essa linguagem traduzindo pro seu desenho, né? Eu acho muito interessante pensar que, ah, eu tô fazendo essa arte aqui, mas eu deixei mais tempo, né? O sensor recebendo luz. Então eu diminuí a velocidade. Então agora eu consigo ter uma imagem ali que tem os brancos mais estourados, né? Eu acho muito interessante pensar também nessa maneira. Porque a gente fica nesse esforço de tentar captar a realidade e nossos olhos são ajustáveis, né? Dependendo... Já ficou muito tempo num quarto escuro e saiu na rua e você não conseguiu enxergar nada? Então... Os olhos demoram um pouquinho pra ajustar. Naqueles instantes em que o seu olho tava acostumado com o escuro, a rua tava estourada, né? A luz tava estourada. Tudo tava muito mais claro do que deveria. Então isso também acontece com os nossos olhos, mas o legal é que a câmera consegue captar esses momentos onde a luz tá mais forte ou mais fraca do que deveria, né? Então ao invés de tentar captar sempre esse momento de meio termo, eu acho que é legal também dar essa estudada quando a gente tem esses opostos, né? Esses contrastes muito radicais de luz e de sombra. Foi muito interessante pra mim. Eu senti que... Eu tô começando a entender um pouquinho melhor como que eu posso usar esses contrastes nas minhas artes. E é importante ver isso mesmo, né? O quão branco você pode fazer as áreas iluminadas e o quão escura podem ser as áreas com sombra ali. Tudo isso é importante e é interessante de você tentar ir refinando e entendendo cada vez mais. E lógico, né? Nesse desenho também, algo muito importante é entender a estrutura do rosto humano. E isso é algo que eu também quero montar um curso pra vocês. Vai ser o segundo curso feito aqui pelo canal. E este é o nosso estudo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A ideia realmente foi tentar entender o que é que tinha no trabalho do Dallas que eu gostava tanto que deixava eu tão animado pra ver. E eu acho que além do controle incrível que ele tem dos contrastes, né? Do quão claro ou do quão escuro fazer uma parte do desenho, ele também faz um belo trabalho, né? Com as transições. ele sabe onde deixar claro e onde deixar escuro. Mas é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui. Fica aqui com mais algumas sugestões pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto